O Supremo Tribunal Federal que alardeou pelo Brasil todo, que somente na Petrobras, entrando nas outras esferas das estatais, foram desviados cerca de 6 bilhões de reais e cerca de um terço disso foi para os partidos políticos. Então, assim, independente de partido político que foi esse dinheiro ou não, o Supremo mesmo que alardeou isso e agora eles estão tentando fazer xincanas e tal para aliviar a cara dos bandidos, dos ladrões. Então, isso que o povo tem que ir para a rua para protestar contra isso. E é isso que nós estamos pedindo para amanhã, a partir das 18 horas, todo o cidadão que se preza, que é do bem, tem que ir lá na praça para nós protestar e eles entenderem que nós estamos contra isso aí. Daniel, não deu bom dia ainda, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Chapecó. Obrigada pela oportunidade. Só para completar o que o Jameli falou aqui, esse alarde que o STF fez da situação, na minha opinião, deveria valer como uma sentença. Afinal de contas, foi publicizado, né? E ali ficou muito claro que o próprio Supremo Tribunal tem consciência de tudo que está acontecendo e eu não vejo de outra forma, entendeu? Isso deveria ser válido como uma sentença, porque foi proferida publicamente. Então, está muito claro. Então, aí como é que justifica que lá dentro do tribunal o julgamento seja diferente ou se leve para um viés diferente, né? E o nosso maior foco amanhã nesse protesto em todo o Brasil é pela manutenção da prisão em segunda instância. Porque isso coloca em xeque todo o ordenamento jurídico brasileiro, na verdade, né? Porque o que foi válido até hoje, o que desde 1941, né? Que a prisão em segunda instância é válida. E aí simplesmente se defende durante todos esses anos essa prática e quando chega determinada pessoa, o tribunal começa a agir de forma parcial para que não haja, para tentar livrar da condenação, né? E isso abre precedentes para uma vacaliação, com perdão da expressão, né? Exato. Porque no momento que a prisão em segunda instância for revogada, entre aspas, todo condenado vai se valer desse princípio para pedir que seja retirada. Inclusive o Eduardo Cunho, né? Inclusive. Todos os corruptos que já foram condenados pela Lava Jato vão ser beneficiados, querendo ou não, né? Exatamente. E são bastante, né? Caindo só na Lava Jato. Só na Lava Jato. O histórico da Lava Jato, todas as pessoas, aqui eu achei aqui, ó. A Operação Lava Jato já instaurou 1.765 procedimentos, 101 mandados de prisão preventiva, 6 prisões em flagrante, 71 acusações criminais envolvendo 289 pessoas, até dezembro de 2017. Não estão atualizados os dados aqui. Havia 177 condenações contra 113 pessoas, contabilizando 1.753 anos e 7 meses de pena. Então, tudo isso vale, né? Agora, quando se trata do Lula, o critério claramente está sendo outro, né? Aí é o Brasil que não é a lei para todos, daí, né? E é isso que a gente luta que não seja, né? De certa forma, se esperava que o STF admitisse votar o Habeas, porque isso foi decidido também antes da votação do Habeas Corpus, que ficou agora para o dia 4, né? Causou estranheza aquela votação ou vocês mais ou menos já esperavam? Com certeza. E o protesto, ele vem daquele dia. Porque o Supremo não tem essa competência. E ali vários ministros foram a favor de nem apreciar. Só que alguns foram para o cafezinho e daí é que veio a marmelada, vamos dizer assim. E o povo não pode. Porque é uma situação estranha também. Não pode ficar à mercê disso. Porque o Habeas dele era preventivo, né? E aí não votaram naquele dia e ficou para o dia 4. Só que eles vão votar um Habeas preventivo em relação a algo que já aconteceu, né? Que foi o julgamento da segunda-feira passada, dia 26, lá no TRF4, né? Seria temporal, né? E isso deixa bem claro também que a... Como é que eu vou dizer para não falar um palavrão aqui? Não falar uma coisa inadequada. Isso deixa bem claro que a... Me ajuda, Paty, perdi o que eu ia dizer aqui. Uma tentativa de obstrução da justiça, entendeu? Ah, e a insegurança jurídica que a gente vive, né? Agora, lembrei de falar. Realmente, é muito temerário, né? O que está acontecendo no Brasil hoje e a gente chegar nesse ponto... Às vezes eu leio e digo, meu Deus, há três anos eu não imaginava tudo isso, né? Realmente, assim, agora dá um frio na barriga mesmo. A gente tem que agir, porque eles colocaram pilares do modo silencioso na nossa sociedade, na nossa lei. E agora eles estão prontos para dar o bote. Então, a gente tem que agir. A gente tem que mostrar a nossa voz. Eu acho que isso que é necessário. Agora, além de ir para as ruas, o que mais pode ser feito e o que mais está sendo feito? É contato direto, é enviar e-mail para os ministros? Isso resolve isso adianta? Sim, são os ministros, resolve. Fazer pressão para dizer que estamos aqui, né? Tem muita peticão eletrônica na internet, tem muito e-mail, tem Twitter, tem Face. Graças, inclusive, a essas mídias que individualmente cada um tem acesso e pode fazer barulho, né? Porque a grande mídia acaba não nos dando esse crédito, né? Então, todo mundo tentando fazer um barulho aqui para juntar todo mundo e fazer a diferença. Inclusive, se eu não me engano, teve um ministro que pediu para trocar o número do telefone dele lá do STF, porque eles não aguentavam de tanta ligação, as pessoas cobrando e exigindo que eles, fazendo pressão, né? Para que eles fizessem as coisas como deveriam ser feitas. Na verdade, todo o ordenamento, o processo, vamos dizer, o inquérito policial, desde quando você vai lá fazer o BO, o escrivão, o delegado, depois o juiz, o promotor, todos eles trabalharam nos casos, não só da Lava Jato, de todos os outros, milhares e milhares que tem no Brasil todo. E hoje nós estamos à mercê disso tudo cair por água abaixo. Então, por isso que a gente está solicitando e pedindo a você, que é cidadão do bem, que venha para a rua amanhã às 18 horas, com chuva ou sem chuva. Nós, na Praça da Matriz, vamos pegar a nossa capa de chuva, vamos pegar o nosso guarda-chuva, vamos lá mostrar primeiro para os ministros, que isso nós não aceitamos. E eu também faço um apelo aqui, o AB tem que estar junto, ela está muito parada nesse processo. Com certeza, eu também faço um apelo, eu sou advogada e não vejo a OAB fazer exatamente o apelo. Eu acho que a OAB está muito escondida nesse processo, ela tem que dar a cara para a forma. A OAB já se manifestou, ao contrário, é prisão em segunda instância. Ah, se manifesta em uma rede social e ponto, não faz mais nada. É, agora tem vários desembargadores, vários juizes de primeira e segunda instância que estão fazendo abaixo-assinado e estão entregando amanhã, vão entregar no Supremo Tribunal. 4.200, até ontem à noite, né? Já tinha faturas, né? É, até porque, assim, se deixar para ir para a prisão apenas na terceira instância, você vai abrir muito precedente para a impunidade, porque o STF, a gente sabe que os processos lá demoram, é a ponto de prescrever, né? Então, assim, vai acabar gerando impunidade as pessoas, e principalmente, no que a gente está falando agora, os políticos que causam todo esse prejuízo público para o país, vão ficar impunes, porque aí vai para o STF, demora anos, daqui a pouco prescreve o processo e aí ficam livres, né? Se chegarem vistas, como agora, né? Se chegarem a pedir vistas do processo, botam o processo embaixo do braço, vão embora, e sem prazo para devolução, né? E aí fica, praticamente, um salvo conduto até o processo ser devolvido. E, querendo ou não, o STF é uma escolha política, é os próprios presidentes que escolhem. Então, a gente não pode ficar à mercê de que, talvez, um compadril beneficie determinado político. E uma das coisas que o movimento Vem Pra Rua tem pautado para o dia 3 também, é a suspeição e o impedimento do Dias Toffoli, porque ele atuou em 574 processos em prol do PT e do Lula. Então, ele era o advogado do PT, entende? Então, essa parcialidade está sendo esfregada na nossa cara, está escancarada, e, assim, eu vejo como um limiar, assim, sabe? Como um marco divisor, um divisor de águas entre o que será não só da justiça, mas do país depois desse julgamento. Então, eu volto a fazer o mesmo apelo que o Gemelli fez aqui. A participação do povo, nesse momento, é diferente de todos os outros momentos que nós tivemos até agora, né? Antes, nós tínhamos um efeito um pouquinho menor, digamos assim, né? Mas, em contrapartida, eu vejo que hoje tem uma capilaridade maior. Não sei se as pessoas estão mais conscientes, estão mais participativas, mas me parece que as pessoas estão aderindo mais a esse movimento, né? Ou talvez tenham realmente, tomara que tenham a consciência desse limiar, desse divisor de águas, né? Na justiça, em toda a história do Brasil, eu acho que é uma das situações mais críticas da história atual, né? Então, eu acho que é uma das situações mais críticas da história atual, né? Então, eu acho que é uma das situações mais críticas da história atual, né? Então, eu acho que é uma das situações mais críticas da história atual. Obrigado.